Estudo realizado na cidade e província de Maputo conclui que pessoas com deficiência são vulneráveis à pandemia do HIV. Por este motivo, a TV Surdo e o Departamento de HIV da Assembleia da República buscam formas de garantir que esta camada social tenha maior acesso aos serviços de HIV no país. Em relação à questão de atendimento, em relação às pessoas com deficiência, em caso em concreto, as pessoas com um homem que não puder ouvir, essa questão só podemos falar com a ministra, no sentido de que se melhora o atendimento em relação a este grupo. Queremos que as pessoas com deficiência tenham maior acesso aos serviços de HIV, desde simples informações, tratamento até o combate a este mal. A preocupação por este assunto surge depois da apresentação ao Departamento de HIV da Assembleia da República do relatório situacional desta doença em Maputo. De acordo com este documento, o quadro do HIV em pessoas com deficiência é crítico. Essa apresentação para nós foi muito importante, porque nós, como Assembleia, que trabalhamos na área da HIV e SIDA, como capitão parlamentar, ficamos sensibilizados pelo trabalho que está feito por TV Surdo, e trouxeram-nos aqui questões que merecem muita reflexão por nossa parte. Uma das questões que colocaram foi a necessidade de procurar saber as estatísticas sobre pessoas vindo com HIV, se é possível termos estatísticas das pessoas com deficiência, bem clara a situação das pessoas. A solução para contrariar este cenário passa por garantir campanhas inclusivas sobre o HIV. Nas campanhas de sensibilização, incluí outras formas de comunicação que permitem, não só para as pessoas que sabem ler, escrever, o alfabeto que nós temos usado, mas o brain e outras formas de comunicação para que as mensagens sejam cada vez mais abrangentes. De acordo com o Ministério da Saúde, Moçambique registra 365 novos casos de infecção por dia.